E é claro que aqui na EBEX, seminovos 4x4, que já é sinônimo de oferta, tem oferta mais que especial e exclusiva pra você, não é isso, Edson? É isso mesmo, amigo revendedor. O que nós mais temos aqui são oportunidades. Olha essa Triton GL 2021, de R$ 166 mil por apenas R$ 118 mil. Repete, por favor. De R$ 166 mil por R$ 118 mil. É imperdível, vem pra cá!